Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Hoje eu queria falar de um filme que foi indicado por meu querido mano Carlos Clay numa reunião do Caminho da Graça na Estação Natal, na casa de Marcão. Então, o nome do filme é O Quarto Sábio, O Quarto, O Quarto, Sequencial, O Quarto Sábio. O que você sabe da história dos três sábios do Oriente, chamados os Reis Magos, na realidade não eram reis, eles eram estudiosos das estrelas, eles eram astrônomos. E que, estudando a escritura judaica, discerniram que o Cristo iria nascer e que a estrela, uma determinada estrela iria guiar. Então, é uma época que as pessoas tinham essa análise muito mais profunda sobre os astros e tal. Então, o filme O Quarto Sábio, estrelado por Martin Sheen, aquele ator irmão do Charles Sheen, que é mais conhecido, né? Ele faz um personagem chamado Arkaban, ou Azkaban, não me lembro bem. E ele é o quarto mago que vende tudo que tem e adquire uma série de pedras preciosas e uma pérola de grande valor. Coloca tudo num bisacozinho e sai ao encontro dos outros reis magos, do Gaspar, Belchoi, Baltazar, acho que é assim o nome deles. Ele vai porque quer encontrar o rei dos reis, ele quer presentear a Jesus de Nazaré, o Nino Jesus, quer ofertar essas riquezas. E aí, ele segue numa viagem, não encontra os três reis magos, e vai um escravo, né? O pai dele, o pai dele diz, olha, você tem que seguir pra onde meu filho for, quando você voltar, você ganha a sua carta de alforria, você ganha a sua liberdade. E aí, rapaz, o Azkaban começa a sua jornada atrás de encontrar o rei dos reis. É curioso que ele, logo no começo da jornada, eles encontram um homem extremamente ferido no deserto. E o Azkaban não conta, não demora a ajudar aquele homem. E a própria cabana dele, ele manda armar pra que o homem fique abrigado, e cuida das feridas do homem, e segue sua jornada. E ao longo de trinta e tantos anos que ele passa nessa busca pelo rei dos reis, por Jesus de Nazaré, ele vai encontrando diversas situações em que ele, todo o tempo, ajuda as pessoas. Ele chega numa comunidade e ajuda aquele pessoal a plantar, acolher e a defender-se dos inimigos. Ele vai encontrando situações na vida em que ele se doa completamente. E o escravo dele, o servo dele, o tempo todo, dizendo, cara, você tá maluco? Você não tá vendo que você tá acabando com a sua vida, com as suas riquezas e tal, e não tá adiantando nada. Vamos voltar pra casa do seu pai? E ele, não, eu tenho que encontrar o meu sonho, é antes de morrer, ver o meu senhor. E aí, você precisa assistir o filme, senão eu corro o risco de estar apontando demais. O fato é que, ele chega no fim da vida já, doente, cansado, quando aparece lá onde ele está, um rapaz que era cego de nascença, né? Ele, aquela história do cego, e o cara chega, volta vendo, e dizendo, olha, o Salvador está em Jerusalém. Então, ele fica maluco, ele já tá bem doente, o escravo, ele já tinha liberado o escravo das obrigações dele, né? Tinha dado a liberdade ao escravo, mas o escravo diz, não, eu vou com o meu senhor pra onde ele for. E eles vão pra Jerusalém. Só que, quando eles chegam em Jerusalém, Jesus já está preso na Fortaleza Antônia, lá na casa de Ponce Pilatos, né? E ele, assim, já bem cansado, bem doente e tal. Resumindo, ele acaba só vendo Jesus de longe, já pendurado, já no madeiro, na cruz do Calvário. E eu não vou contar mais, não. É um bom filme, vale a pena ver. Martin Chin no papel de Azkaban. O quarto sábio. Assistam, eu acho que vocês vão gostar. É um filme que, no meu entender, fala muito do que é seguir a Jesus de Nazaré. Do que é estar no passo de Jesus, né? Acompanhando Jesus, mesmo sem vê-lo, mesmo que distante, mesmo que no deserto, mesmo que nas agruras da vida, esse rapaz Azkaban, acho que foi quem mais seguiu Jesus nesse processo todo. Valeu? Cheio de paz no coração pra vocês. Cheio de paz no coração pra vocês.